Então, a primeira coisa aqui, o primeiro gancho que a gente vai pegar disso tudo é uma frase, que eu lembro aqui, um dos nossos lembras, que é, vá devagar, que eu tô com pressa. Porque por mais que a gente pense que é simplesmente só esse exercício que vai fazer, vai te trazer o benefício de aprender violão, não, esse exercício não vai te ensinar violão. Esse exercício não vai fazer com que você toque. O objetivo desse exercício é te ajudar a coordenar a mão, e aí, depois você vai aprender a tocar. Ele, indiretamente, vai ser. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando a gente coloca, às vezes, superestima um exercício como sendo a, vocês já vão entender, como sendo aquela ferramenta principal que vai dar a grande grada de chave, a gente acaba tendo um processo que ele é falho, porque não é o exercício que vai te fazer tocar. Porque se fosse assim, a maioria das pessoas que estão nessa sala, violão, é, vai devagar, que eu tô com pressa. Porque o maior vilão que tira as pessoas do caminho de aprender violão é a ansiedade. Por quê? Porque a gente quer aprender logo, cara. A gente quer colocar o treino em prática e já quer sair tocando, é isso mesmo. E é normal isso. Só que, se a gente não controla esse pequeno ponto, que é o mais importante pra aprender, a gente não consegue evoluir. E aí, que tá a grande sacada aqui. Quando a gente for trabalhar esse exercício, que vai te dar habilidade pra construir os acordes depois, a gente precisa tirar a primeira coisa, a ansiedade. Porque é natural a gente querer fazer rápido. E quando eu tô fazendo rápido, eu, em vez de evoluir, eu dou um tiro no pé. Porque eu entro naquele processo de automatizar o trem, fica automático, e não é o que a gente quer. Porque o movimento, ele, quando eu for construir os acordes, ele não é um movimento automático. Ele é um movimento que a gente vai ter que mandar uma mensagem pro dedo executar aquilo. Então, essa é o primeiro gancho e é o primeiro aprendizado que a gente tem aqui já. É, vai devagar, que eu tô com pressa. Vamos aprender a respirar e controlar a ansiedade. Depois disso, a gente passa pro exercício em si. A gente vai ter esses quatro dedos da mão esquerda. Vamos numerados, tá? Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. E aqui, a gente vai ter as nossas cordas, que a gente vai contar sempre de baixo pra cima. Dá mais fininho, pra mais grossa. Eu sempre gosto de usar essa referência. Quando a gente é criança, igual o netinho da Maria, aí a gente tem a voz fina. Então, no nosso primeiro ano de idade, a gente tem a voz fina. Então, pensa assim, a corda 1, ela tá nascendo agora. Ela tá com a voz fina. Então, a 1, sempre entenda que aqui de baixo é a que tem a voz mais fina. E a voz mais grossa é a 6, que já cresceu. Então, a gente sempre vai trabalhar aqui pensando nisso. Por que isso é importante, Léo? Por que eu preciso saber disso? Porque a hora que eu falar, te passar uma referência de algo pra fazer, você precisa, na hora, trazer isso pra memória e rapidamente executar. Então, a gente tem aqui, corda 1 e corda 6. Casas, da esquerda pra direita. Casa 1, casa 2, casa 3, 4 e assim por diante. O que é importante a gente entender nisso aqui é que cada dedo, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, ele vai ficar nesse exercício responsável por uma casa. E é aqui que ele mora. E tudo que acontece nessa casa, ele que é o responsável. O dedo 2 mora aqui na 2. Tudo que acontece nessa casa, é ele que é o responsável. O 3 é na 3, ele mora aqui. Então, ele é responsável por todas as cordas dessa casa. E o 4 por todas dessas. Onde eu posiciono essa galera aqui? Onde é que é o lugar? Pensa assim, tem duas pessoas que moram nessa casa aqui. Mas, pô, tá apertado isso aqui. Esse trem não pode ser assim. E aí, o melhor posicionamento aqui, o melhor lugar do sofá pra ele é aqui perto. Eu tirei um, metade. A gente divide em duas metades. Metade pra trás e metade pra frente. O melhor posicionamento vai ser da metade pra frente. Só que, poxa, esse dedo tá posicionado no lugar certo. Só que ele mora aqui? Não. Então sai fora. Esse tem que vir pra cá e ocupar o lugar dele. Esse fica aqui. Reclames do Plim Plim. Vamos lá. Bom, se você tá gostando do jeito que eu ensino aqui, um jeito diferente, uma didática diferente aqui, bem simples, direto ao ponto, e gostaria de acelerar o seu aprendizado no violão, eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso programa Violão na Prática. Aqui, presta muita atenção, tá com uma promoção aqui de lançamento com preço imperdível. Então, se você quer acelerar o seu aprendizado aí, aprender violão totalmente prático, de um jeito fácil, pra tocar suas músicas favoritas, o link tá na descrição, é o primeiro link aqui. Clica lá e vem fazer parte aqui da nossa família do violão. Vai ser um prazer te receber e te acompanhar nessa jornada pra você tocar suas músicas favoritas aí, de um jeito fácil e totalmente rápido. Clica lá e se inscreve. Aproveita a promoção. Forte abraço. Vamos continuar aqui a aula. Então, ó, eu tenho as casas, as casas são esses espacinhos, mas é o seguinte, se eu tenho casa, eu tenho uma rua, e essa rua, aqui na nossa rua das casas, as casas são numeradas, e o começo da rua é aqui, essa é a casa 1. Então, casa 1, tem a casa 2, casa 3, 4 e assim por diante, né, porque cada dedo é responsável por 1. E pra que ninguém invada a casa de ninguém, a gente tem um muro. E esse murinho aqui, é onde o dedo 1 vai ficar. Pensa assim, o dedo 1, você vai posicionar ele aqui perto do muro. Porque, tipo, cara, ele tá dentro do limite dele, não tá invadindo a casa do outro, tá tudo bem ali, e ainda consegue, vamos colocar assim, colocar a cabeça por cima do muro e bater um papo com o dedo 2 ali, ó. Então, sempre coloca aqui, e o posicionamento pra todos os dedos, você vai pensar que ele vai ficar aqui perto do muro. Entendido isso, a gente começa a apertar esse parafuso aqui, que é, eu trazer esse dedo pra cá, e aqui, eu coloco ele aqui e toco. E aí, tem uma grande sacada aqui, poxa, tá difícil, minha mão é grande. A minha também. O braço do meu velão também é estreito. E por que que meus dedos cabem aqui e não fica parecendo que tá sobrando mão? Porque tem uma coisa muito importante aqui, que aqui, a gente pega aquele gancho pra quem tem a mão pequena, pra quem tem a mão grande. Pra quem tem a mão pequena e pô, meu, o dedo não alcança, e pra quem tem a mão grande pra cima, pra ele ficar espiando na casa dos outros. Olha o que acontece na minha mão aqui embaixo. Eu tenho problema com mobilidade. Por quê? Eu vou tentar fazer as coisas e minha mão tá presa aqui embaixo. Por quê? Ele tá fazendo um serviço contrário aqui. Ele tá querendo olhar pra dentro da casa dos outros. Eu preciso fazer o quê? Tirar ele de cima do muro e mandar ele cuidar da vida dele. Quando a gente desce ele pra cá, o que acontece? Aqui, ó. Quando ele tá cuidando da vida dele, impéria, impéria. Ele vai criar esse buraco aqui embaixo. E aqui que tá a grande sacada. Quando eu crio esse espaçamento entre o braço e o polegar aqui, ó. O dedo cabe. Magicamente. A mão não vai ficar sobrando. Porque eu coloquei, eu fiz um ajuste pra colocar a mão no lugar certo. Se eu tenho a mão pequena, esse ajuste de mandar o polegar cuidar da vida dele, abaixar aqui, parar de espiar a casa dos outros, eu consigo ter esse buraco que me possibilita tanto trabalhar as cordas de baixo quanto as cordas de cima. Olha só. Que facilidade. Simplesmente com o ajuste que eu consigo trazer a mão pra frente e trazer a mão pra trás, ó. Tá vendo? Alcançar as primeiras cordas, a corda fininha da criança e a corda 6 do adulto. Com muita facilidade. Quando eu ajusto isso, logo, para de sobrar a mão. E aí eu consigo alcançar aqui e o polegar não fica assim, sem apoio. O que você vai fazer? Você vai deixar ele aqui, ó. Põe ele pra cima. Agora vai descendo até esconder. E aí você deixa ele em pé. Quando ele ficar em pé, você vai colocar ele perto desse muro 2 aqui, ó. Tá vendo? Muro 1, muro 2. O polegar vai ficar aqui. Por quê? Porque, vamos lá, a gente tem 4 dedos. O posicionamento dele vai ficar no meio da mão. Por quê? Aqui ele dá suporte. Ele bate um papo. Ele dá suporte pro dedo 3 e 4. E aqui ele dá suporte pro dedo 1 e dedo 2. Porque ele tá na metade do caminho. Nada de deixar o polegar assim, ó. Pra cá. Se você deixa o polegar virado pra... Apontado para lá. Assim. Desse jeito assim. Eu não tenho espaço, mas eu não tenho apoio. E aí, fica ruim. Eu não consigo movimentar a mão com precisão. Fica parecendo que a mão tá boba. E aí, a gente vai subir aqui, ó. Pra cá. Vai esconder a cabeça dele ali. E aí a gente consegue ter mobilidade. E alcançar todos os lugares com maior facilidade. E aí, vai esconder a cabeça dele.